Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a Gislene e estamos transformando um terreno 10x28 em um mini sítio. E pessoal, para quem está chegando agora, esse nosso mini sítio ele fica numa área urbana, dentro da cidade, não é área rural. Algumas pessoas que estão chegando agora acham que é numa área rural, mas não, é dentro da cidade, tá? É um lote 10x28 que estamos, aos pouquinhos, transformando em um mini sítio. Esse nosso projeto é um projeto a longo prazo, que estamos fazendo aos pouquinhos, conforme as nossas condições financeiras, que é algo que a gente está pensando assim, mais para frente, para a nossa aposentadoria, para a gente também vir curtir com a família, ter um cantinho para a gente se desligar um pouco de São Paulo, daquela loucura, trânsito, tudo. Então, é algo assim que a gente está fazendo bem aos pouquinhos e mostrando aqui no nosso canal, assim, passo a passo para vocês, para vocês também se motivarem a mexer sempre no terreninho de vocês, no sítio, na chácara, e sempre estar plantando algo, mesmo que seja em um pequeno espaço. E hoje, pessoal, eu estou de óculos, porque eu estou com uma alergia terrível, essa semana minha alergia atacou bastante, então hoje eu estou com óculos para disfarçar um pouco, porque, nossa, eu estou com muita coceira no olho, muita, e então, assim, meu olho está bem inchado, então aí eu coloquei o óculos para disfarçar um pouquinho também, né? Não gosto de ficar trabalhando aqui, assim, porque pega muita poeira no óculos, mas hoje vai ser necessário também para proteger um pouco a poeira no olho, né? Porque meu olho essa semana está bem irritado. E mais um final de semana aqui no mini sítio, mais um final de semana de muito trabalho, e eu convido a todos vocês a acompanharem a mais um vídeo aqui no nosso canal, aonde nós fazemos tudo, mostramos tudo para vocês com muito carinho, para incentivar a você, a também a plantar, está sempre mexendo no seu pequeno espaço, grande, médio espaço, que é muito gratificante a gente estar aí mexendo com as nossas coisinhas, né? Então, bora lá acompanhar a mais um vídeo aqui no nosso canal. E minha Amarilis, pessoal, olha, já acabou a floração dela, estava tão bonita, mas faz parte da natureza, né? Mas graças a Deus eu consegui pegar aí duas semanas a beleza dela, ela me presenteou aí duas semanas aí com suas lindas flores. Agora, esperar, né? A próxima floração. Hoje, pessoal, vocês podem perceber que o carro não está aqui, né? Hoje eu vim sozinha, o Gilson não veio, hoje é um sábado, e o Gilson teve que trabalhar. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou aproveitar que o carro não está aqui, e choveu um pouco, né? Aqui na região, durante a semana, então a terra não está tão dura. Hoje eu vou carpir esse pedacinho aqui, ó, que está assim, esse mato crescendo aqui. E, né, como o Gilson não veio, eu acabei não subindo com o carro. Já coloquei a mangueira aqui, que eu vou esticar para molhar as plantas, porque quem tem sítio é assim, né? O Gilson não veio hoje, porque é sábado, ele está trabalhando, A empresa dele está muito corrido lá, então ele não está tendo nenhum sábado livre. E amanhã, que é domingo, a gente tem um compromisso em família. E quem tem sítio, chácara, eu vou falando com vocês e vou mostrando as plantinhas aqui, para vocês verem como que estão. Quem tem chácara, sítio, sabe que a gente sempre tem que estar aqui, dando uma olhadinha, tem que estar sempre, não pode abandonar, né? Infelizmente, hoje em dia, aqui são umas mudinhas que eu tenho aqui, que eu estou separando, para eu levar para o nosso próximo encontro. Então, a gente tem que estar sempre olhando, acompanhando, não pode abandonar. Ainda mais eu, que tenho muitas plantas aqui no mini-sítio. A onda fez muito calor, olha o calor tão grande que até queimou essa daqui, olha. Uma onda de calor muito grande aqui em São Paulo. Então, você tem que... Você tem que vir e cuidar, regar, né? Pelo menos as plantas. Tem que estar sempre por aqui, regando, cuidando delas. Gente, e olha aqui essa minha planta. Olha aqui, se eu não chego aqui inspecionando. Olha a quantidade de largatas que está nessa planta. E acabar com a minha planta. Ainda bem que eu vim. Aí tem aqui o remedinho para largar, tá? Deixa eu trocar aqui de mão. Tentar filmar com uma mão. Tá com o remédio. Remédio não, né? Veneno. Olha, pensei que era o sol, mas não. É as largatas aqui. Olha a quantidade. E acabar com a minha planta, gente. Olha. E acabar com a minha planta. Deixa eu tentar tirar. Olha aqui, pessoal. A quantidade de largata que estava nessa planta. Pessoal, se eu não venho hoje, gente do céu. Ia acabar com a minha planta. Ia chegar aqui e depois a planta ia estar pelada. Depois os dias eu falo, não, não precisa. Tenho que vir sim. Pelo menos dar uma inspecionada nas plantas. Ver como que as coisas estão, tudo. Cuido das minhas plantas com tanto carinho, tudo. Se não ficar de olho, inspecionando, formiga, largata, acaba com tudo aqui. Olha aqui. Tirei com papel, porque está tentando tirar com caquinho de telha. Não consegui. Tirei aqui com um pedaço de papel. Olha, em uma única folha. Eu achando que era sol, não. Eram as largatas, detonando a planta. Aqui, pessoal. E como eu estou sozinha hoje, aí eu estou deixando o portão fechado, né? Trancado. Tanto lá de baixo, quanto aqui o nosso. Eu deixei trancado, porque não soubeça. Ficar sozinha aqui e com o portão aberto. E o carro ficou lá embaixo, ó. Porque eu ainda não consigo subir essa rampa. Subir, eu até subo. Mas eu tenho medo, por causa desse pedaço aqui, ó. Que, para quem está chegando agora, a gente ainda tem que tirar terra. Arrumar esse pedaço aqui, que ainda está alto. Então, o gilso sobe de boa aqui. Para descer, teve uma vez que eu tirei o carro aqui, vim de ré e acabei enfiando o carro aqui num buraco aqui, ó. Que está desnivelado. E deu um pouquinho de trabalho. Então, eu sozinha aqui, vai que eu faço isso novamente. Então, eu preferi não arriscar, né? Deixei o carro lá embaixo. Subi com as coisas na mão mesmo. Não mata ninguém, né? Trabalhar aqui um pouquinho. E essa planta, está aqui, pessoal. Lido da Amazônia. Ele não está gostando. Não está gostando. Já troquei de vários lugares aqui. A última tentativa que eu vou fazer com ele. Pegar o carrinho agora. Vou levar ele lá. Para dentro da lavanderia. E deixar ele lá. Ver se lá dentro da lavanderia ele vai para frente. Porque, olha... Porque, olha... Ele não gosta. Não gosta aqui do mini-sítio. Não está se adaptando aqui. Olha que judiação. Mesmo embaixo do sombrite. Ele não está gostando. Já ficou na varanda. Já ficou na varanda. Já veio para cá. Já voltou. Já... Coloquei em vários lugares. Ele não vai para frente. Trocar ele de lugar. Pegar o carrinho agora. E levar ele lá. Para a lavanderia. A lavanderia. Música Fly so high, I'm hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding view I can't see the end, but we'll see it through Flogging, get on board We're smiling on top of the world Dangerous times don't fly too high Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world, but keep the sky on your mind Flogging, get on board We're smiling on top of the world Flogging, get on board We're smiling on top of the world Pessoal, olha aqui Que coisa mais linda Olha aqui a nossa framboesa Gente do céu, que coisa linda Primeiro frutinho amadurecendo Olha o tamanho Acredito que já está no ponto de colher Porque dizem que a framboesa Quando ela fica vermelha A moda é quando fica pretinha Olha, nossa primeira framboesa Aqui no nosso pé de framboesa Em vaso Olha que linda Glória a Deus Olha, vários frutinhos Essa daqui também logo está vermelhinha Olha, coisa mais linda Uma formiguinha aqui Já vou logo Corrissar um remedinho aqui E deixa de enrolação E bora lá carpinar Esse espaço aqui do terreno Aproveitando que o carro não está aqui Aproveitando que o carro não está aqui EREPORSA SIDENTIFIED O TEMPENASCE Tchau, tchau. Tchau, tchau. Praticamente a metade, né? Aí juntando aqui. Aí ali no nosso pé de goiaba, eu percebi que tá com bastante formiga. Aí eu desencostei todos esses blocos aqui, que tava fazendo o contorno dela, pra colocar aqueles granulado. Ali, ó, tem bastante formiga. Então aí vamos ver se elas carregam. Aí deixar aqui sem esses blocos aqui. Colocar esses blocos em outro lugar. E vamos ver se essas formigas aqui dão uma paz. E eu não quis deixar esse mato aqui justamente por isso. Porque vai formando, né, ó, formigueiro e o mato a gente não vai vendo. Então daqui a pouco acaba com todas as plantas e as frutíferas. Vamos descansar um pouquinho aqui e já continuar. Aqui, pessoal, consegui, ó, carpir tudo. Esse pedaço aqui. Aí deixar o mato aqui secando. Aí semana que vem, mato seco. Aí eu jogo lá na nossa composteira. E aí eu aproveitei e fui com a inchada raspando aqui essa terra que vai descendo aqui pra nossa valeta, né? Como o terreno ainda tá desnivelado, então com as chuvas, essas terrinhas mais finas vai descendo tudo pra valeta. Então aí de vez em quando eu tenho que ficar raspando essa terrinha fina que vai acumulando. Aí eu já fiz hoje. Aí já acumulei ali uns montinhos de terra. Aí juntar depois, colocar no carrinho e descer lá pra rua. e esperar secar um pouco mais aqui a valeta e passar a colher ou uma inchadinha menor ou até mesmo aquelas colherzinhas de planta, aquelas inchadinhas de planta que eu tenho. Agora dá uma descansadinha, porque olha, o serviço cansa, viu? E o sol hoje não tá muito quente, graças a Deus. Mas tá queimando um pouquinho ainda. E ali no pé de goiaba, eu ainda vou tirar esses blocos aqui. Esses blocos quebrados, dá uma má impressão. Aí eu vou ver com o gesso logo pra ele poder já fazer o cercadinho com ponta-leite aqui no pé de goiaba. Aí levar lá pra rua pra quebrar esses blocos velhos que estão aqui. Olha o pé de goiaba como já tá grande. Como tá bonitinho. Tá tão bonitinho. Aí depois eu vou fazer o cercadinho junto com os gesso igual esses aqui. Descansar um pouquinho, fazer um lanchinho, tomar um suquinho pra continuar aqui. Aproveitar, né? Que hoje tá tranquilo. E a bonita tá aqui. Coloquei ela aqui na lavanderia. Ela e essa outra samambaia aqui que também não tá se adaptando. Vamos ver se aqui escondidinha aqui no quartinho do do castigo se as duas vão pra frente. Tchau! 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 aqui nessas paredes também tinha uma unha de gato ali e lá na ponta aí eu consegui arrancar hoje também as duas acho que agora foram todas unhas de gato agora esperar chapiscar ou rebocar esse muro todinho não sei como que o Gilson vai querer fazer aí depois eu planto novamente mas aí o Gilson quer rebocar todo esse muro não sei quando né pessoal que ainda tem muita coisa para fazer isso aqui não seria uma prioridade rebocar o muro agora o muro olha é muito comprido então só para rebocar aqui vai uma grana e uma mão de obra feroz mas pelo menos eu já consegui tirar a zonha de gato daqui lá na frente também tinha eu já tirei também e antes que eu me esqueça deixa colher aqui a minha framboesa ai difícil esse zipinho machuca aqui a nossa framboesa olha que bonitinho vou deixar aqui vou levar pra casa pra dividir com o Gil só tem uma ai eu vou dividir com ele então pessoal já tá na hora de dar tchau porque olha o tempo já mudou já tá querendo vir chuva mas deu pra fazer bastante coisa olha a ventania consegui carpir tudo ali vai deixar o mato aqui secando limpei aqui a terra da valeta até o final pra água da chuva escorrer bem como a gente fez essa valeta aqui nas pedras aí a água cai aqui nessa cai aqui nessa outra valeta vai indo até lá na frente eu consegui tirar todos aqueles descer todos aqueles montinhos de terra que foi tirado aqui da valeta enquanto não colocar pedra concretar ou colocar grama aqui tem que sempre fazer essa manutenção os blocos ali do pé de goiabe eu também já desci deu pra fazer bastante coisinha aqui ó na valeta a água vai escorrendo escorrendo até chegar ali no no cano do dreno tem esse cano aqui do dreno que vai lá pra nossa caixinha de esgoto então pessoal consegui até fazer umas mudinhas aqui pro próximo encontro de doação deixei aqui separatinho fiz algumas aqui dei alguma manutenção algumas plantas nossa graças a Deus o dia rendeu bastante graças a Deus então pessoal esse é o vídeo de hoje se você gostou se você gosta desse tipo de conteúdo de sítio chaga de mancha curta comente compartilhe deixa aí o seu recadinho pra nós obrigado por nos acompanhar até aqui no final do vídeo beijo grande no coração fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau tchau pessoal um final de semana abençoado a todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser tchau